Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer To endowel 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 Depois Tentos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Tempo, pois, de tantos desingãos Nós nos abandonamos com tantos casais Quero que você seja feliz Em que ser feliz também Pois, de parar a madrugada Esperando por nada Já está no chão Em que vão? Duvidaste minhas postas Não me deram as respostas Eu preciso escutar Quero que você seja melhor Em que ser melhor Os dois já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Podemos ficar Foi bom Nós que lemos histórias Pra ficar Onde eu preciso acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Pois, de aceitarmos os pás Trocar seus detrás Os de nós aqui Meu bem Nós vamos ter a liberdade Para amar Para amar A vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz também E de ser feliz também Eu vou conseguir acompanhar Onde eu quero que você seja feliz Eu vou conseguir acompanhar Onde eu quero que você seja feliz E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Nesse dia que isso é feio, só fez tudo Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Depois de estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você tá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca me amar Por isso não vai, não vai embora E se eu não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar perdido, caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mais esperto Por isso não me deixe nunca me amar Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Seja eu, seja eu Seja eu, seja eu Seja eu, seja eu, seja eu Seja eu, seja eu, seja eu Me deixa, deixa que seja eu Então beija, seja eu Então beija e não me deixe nunca, nunca mais Então beija e receba meu corpo Seja eu, seja eu, seja eu Seja eu, seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E ameja que seja seu Então fica e aceita eu Olha, você caiu Deixe que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite é seu e eu saio Seja eu, veja eu, veja eu Me deixa, deixa que seja seu Então venda e receba o meu corpo No seu corpo, eu e meu corpo Deixa, eu me deixo A noite é seu e eu amanheço A noite é seu e amanheço Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não creio Em nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Fode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 là Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... É... O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Mas agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Se ela me deixou a dor. É minha só. Não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor. Eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha. Ou já tenho um outro bem. Se ela me deixou. A dor é minha dor. É de quem tem. É o meu troféu. É o que restou. É o que me aquece. Sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor. Eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia. A cozinha, o corredor. Eu tenho a minha dor. Eu tenho a minha dor. Se ela me deixou. A dor é minha só. Não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor. Eu tenho a minha dor. Eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha. Ou já tenho um outro bem. Se nos meus braços. Ela não se é minha dor. É minha. Eu tenho a minha dor. Eu tenho a minha dor. Eu tenho a minha dor. A minha dor. É o meu lençol. É o cobertor. É o que me aquece. Sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor Eu tenho minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha no corredor Se nos meus braços ela não ser minha dor É minha A sala, o quarto, a casa está vazia E dizer que te amo Me chego em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo O que está aqui Amor, I love you Amor, I love you Uruguai Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu quiser te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe Fala Eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Uh, uh, uh Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza A palavra no moro, que com coberta de tinta Apagaram tudo, pintaram o mundo de cinza Como um muro, tristeza e tinta fresca Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza Por isso eu pergunto a você do mundo Se é mais inteligente, o livro, a sabedoria Este mundo é uma escola, a vida é um discípulo Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta Apagaram tudo, pintaram o mundo de cinza E como um muro, tristeza e tinta fresca Por isso eu pergunto A você do mundo, você é mais inteligente O livro, a sabedoria O mundo é uma escola, a vida é um discípulo Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta Há um vilarejo ali Onde areja o vento O pongo na varanda Que descansa pelo horizonte E peita no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Para os heróis, pares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das cavas, cal Frutas em qualquer quipal Entre os patos, os fortes O semeio do mundo real Toda a gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vendar e voa Vendar e voa Vendar e voa Lá o mundo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todos os meses Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Com uma varanda Que descansa Tem um horizonte E peita no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Pares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quipal Entre os patos, os fortes O semeio do mundo real Toda a gente cabe lá Palestina vai dar Vendar e voa Vendar e voa Vendar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as vezes Vão flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa posição Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vendar e voa 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 Você sabe que é difícil te dizer Meu coração é um músculo Vou voltar e lhe conversar com você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando os dias E te esperando uma boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Que um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Eu sei que você sabe Eu sei que muita frase é difícil te dizer Meu coração é um músculo E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando os dias E te esperando uma boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando os dias Enquanto eu vou andando os dias Eles esperam uma boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto